Porque eu estou recebendo aqui no estúdio. Tem carta para tudo quanto é lugar. A escritora Zia Stuhlge. Zia Stuhlge. Pra dizer, ela mora na Noruega, mas é brasileira. É paranaense ou maringaense? Sob eutronense, aqui da região. Paranaense. Paranaense. Olha só. E você veio para alguns eventos e aproveitou para vir lançar o seu livro. Sim, na verdade, eu lancei em setembro. Nós estamos em campanha, né? Pós-lançamento. Pós-lançamento. É anjo russo. Sim. Sonhar pode ser um jogo perigoso. O que fala, Zia, desse livro? Bem, o anjo russo é um livro que se encaixa dentro do Scandinavian Crime. O Scandicrime. Ele é como se fosse policial aqui do Brasil. E o Scandicrime, ele se encaixa dentro de um padrão que você usa menos metáforas. O ambiente se passa na Escandinávia, né? É claro. E um clima sombrio e com um ambiente psicológico um pouco conturbado. Zia, você antes escrevia livros infantis, né? Você fazia uma literatura infantil. Como foi migrar da literatura infantil para um crime, né? Sim, crime. Olha, escrever é contar histórias, né? A gente conta histórias. Então, para mim, tanto pelo público infantil, juvenil ou adulto, para mim, eu não consigo encontrar grandes dificuldades. É contar histórias. Então, o que vai mudar são as palavras, o jeito que você conta, mas é o contar de histórias. O seu livro, ele é 100% ficção, né? 100% ficção. Não teve nenhum personagem, alguém que você se inspirou. Mas, então, em o que você se inspirou? Então, quando eu escrevi O Anjo Russo, eu tinha acabado de ler o livro do Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. E eu me apaixonei por aquele padre, porque o padre é... Ele procura um tesouro e tudo. E eu disse, eu quero fazer um livro também que tem um tesouro, né? E estava já com a ideia de escrever um livro, mas sobre o poder da amizade, que eu tenho uma amiga russa. E eu sempre dizia, você é um anjinho, você é um anjo russo. E, olha, um anjo russo é um tema bacana para um livro. E eu sempre gosto de colocar o título e depois desenvolver o livro. E já tinha feito cursos sobre técnicas de escrita, porque você pode ter técnicas de escrita para desenvolver o enredo que você quer, com os personagens e tudo. Então, foi surgindo, de repente, o Matias Larson, que eu, na verdade, fiz uma homenagem ao Stig Larsson, que ele escreveu a trilogia Milênio e, inclusive, nem acabou, usufruindo, nem conseguiu ver a sua obra pronta, ele faleceu antes. E eu fiz uma homenagem a ele, que ele foi um militante muito ativo, defendendo a minoria e a injustiça social, a qual eu me identifico muito. Então, o Matias tomou o corpo nessa trama e ele começou, então, praticamente, a comandar a história. Então, aí saiu um scan de crime. Um scan de crime, perfeito. Tem alguma categoria para classificatória de idade? Olha, os adolescentes estão buscando bastante, pedindo se podem comprar. Eu aconselho a partir de 17, 18, que hoje os nossos jovenzinhos já estão com uma formação psicológica um pouco mais, digamos, avançada. Para eles, a gente, quando era pequena, sentia filme de terror. Eles, praticamente, já estão acostumados. Mas eu aconselho a partir de 18 anos, embora alguns de 17, quando o pai e a mãe compram e se responsabilizam, então, eles podem adquirir. Mas o meu aconselho é a partir de 18 anos. Quantas obras você já tem publicadas? Eu tenho quatro livros infantis publicados, dois em norueguês, escritos em norueguês e dois escritos em português. Fala alguma frase em norueguês para a gente ouvir. Deve ser difícil. Egznak Narschke. Eu falo em norueguês. Jesus! Bahai Perdu? Como você se chama? Você foi para lá há quanto tempo? Eu me casei. Sim. Eu me casei. Eu já estou na Noruega. Sim, ele é norueguês. Eu já vivo na Noruega há 10 anos. Há 10 anos. Sim, tenho um menino de 8 anos. E amo viver naquele país. Amo viver lá, Zia. Não sente falta do Brasil? O Brasil é único. Eu sempre digo. O Brasil e o povo brasileiro é minha paixão. Mas eu me casei e vivo lá. E me adaptei muito bem. Porque você não vê injustiça social, você não vê coisa que você vê aqui no Brasil. Então, como eu leio muito e escrevo, também gosto de escrever, então é propício o clima. Porque lá nós temos uma vida social bem mais restrita do que no Brasil. Então, o que eu uso? Eu uso o meu tempo livre para escrever e para ler. Você veio para um casamento, não é? Eu fui para um casamento da minha sobrinha, Dani. Beijos, querida. Que seja um dia maravilhoso amanhã. Você vai ficar há quanto tempo aqui? Eu retorno dia 30 de janeiro. E vai aproveitar para dar uma divulgada no livro. Sim, estive em São Paulo, fiz uma semana de campanha. Estive em outras redes também. Agora estou fazendo a campanha aqui na região. Você vai lançar em norueguês? Já estou traduzindo. E inglês também. Já me pediram inglês. Estamos aí já negociando para que ele venha a ser escrito em inglês. Fica mais fácil estar na Noruega e lançar um livro em português aqui, Osia? Porque é a minha língua mãe. A gente sempre é mais próximo da língua mãe. Então, eu quis lançar. E aqui em Maringá, eu fiz faculdade em Maringá, fiz UEM, fiz administração na UEM. E eu queria lançar aqui na minha terra. O primeiro livro infantil eu lancei na Noruega. Mas o adulto eu queria lançar aqui na região. Leia muito mais lá. Como você percebe do brasileiro e do norueguês como que é? Com certeza. O norueguês lê muito. Porque já vem, igual eu falo, é uma cultura. Por exemplo, meu filho. Ele não vai, ele não dorme, ele não deita sem pedir uma historinha. Nós temos que ler todas as noites histórias ao meu filho. Então, ele vai presentear, ele compra um livro. É na escola, porque é uma cultura. É um ensinamento. Desde pequena a criança já vai sendo ensinada a ler, a contar histórias. Então, é uma cultura. Zia, no mundo de internet, eu gosto de ler livro. Está dentro da minha bolsa, eu trago no intervalo. Eu gosto do livro. Você acha que é um desafio escrever um livro impresso? Numa época hoje, que você pode baixar na internet, tanta gente lendo na internet? Então, são dois públicos diferentes. Quem lê livro físico, lê livro físico. E quem gosta de livros que você pode baixar pela internet, está disponível na Amazon, tá, gente? Pode baixar e ler, então, o livro, o e-book. Eu, por exemplo, me viciei no e-book. É, eu gosto do impresso, mas vamos ter que ir embora. Eu gosto. Foi um prazer te receber aqui. Já vai até 30 de janeiro. Você pode voltar mais vezes para nos visitar. Obrigada pela oportunidade. Volto sim. Gente, a palavra foi alegria. Eu acho que ligaram. Será que ligaram, Xuxa? Tem o telefone aí? O telefone, nós não pegamos o número. Então, olha só. Vamos ter a promoção do McDonald's. Eu fiquei com o meu coração muito triste aqui da menina que ganhou a boneca e não levou. Eu vou dar uma boneca para quem ganhou também a cartinha, tá bom? Pode falar? Nós estamos que ir embora. Se fosse na Noruega, é porque a regra é regra. A gente tem que seguir as regras. Tem que seguir as regras, né? Estava fora da regra. Mas me partiu o coração. Eu peço desculpas, porque eu me empolguei, né? Mas, tá vendo? A gente tem que seguir as regras. Mas eu falo com quem ganhou daqui a pouquinho, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Nós vamos ficando por aqui, tá?